Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, vamos à nossa aula de História. Vamos, essa semana, começando fazendo revisão, né? Porque temos que nos preparar para a provinha, certo? Então, a tia hoje passou os exercícios, os exercícios de revisão, tá? Vocês, para a prova, o que vocês vão estudar? Vocês vão estudar tudo falando sobre os indígenas, sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? A matéria começa aqui, os primeiros habitantes do Brasil, né? Então, vocês vão, a prova vai ser em cima totalmente dos indígenas. Então, o que vocês aprenderam? Que eles eram os primeiros, né? Habitantes aqui no Brasil, né? Vocês aprenderam a organização social dos indígenas, como eles se organizavam, né? Questão de moradia, questão do trabalho entre eles, como era dividido. Vocês aprenderam também, a cultura indígena, né? A cultura, a gastronomia, né? Os alimentos, né? A comida deles, como era, como faziam, que tipo de alimento, né? Que eles usavam. É as plantas medicinais que eles utilizavam, né? O remédio deles era o quê? Através das plantas, né? As plantas medicinais. Vocês também aprenderam sobre a música e a dança indígena. Também, vamos estudar, tudo isso para estudar, né? Música e dança indígena. Música e dança indígena, né? Vamos saber, né? Tem instrumentos, como era a musicalidade deles. Falamos também sobre a religião, né? A religião indígena se caracteriza pelo xamanismo, né? E você estudar, fizeram exercícios, né? É só pegar os exercícios, ó, do livro e estudar. E a revisão. Então, é, vocês lêem, vocês têm que ler, né? O texto, lêem os exercícios, lêem as revisões, né? Tem que estudar tudo direitinho, né? Estudar o texto, ler tudo. Depois que lê, lê mais uma vez todos os exercícios que fizeram o livro. Depois, revisão também, para ficar fera com a prova, né? Para ficar fera, você tem que o quê? Lêem os textos, você tem que ler, refazer os exercícios, né? Tanto do livro, quanto do, da folha de atividades, né? E conhecimento. Heranças indígenas também, muito importante também, as heranças indígenas, né? A herança deles, a convivência deles com o meio ambiente, né? O respeito que eles têm, né? A natureza, né? Literatura indígena, a literatura indígena, né? Que a gente sabe que ela é baseada na oralidade, não é? É passado, né? Dos mais velhos para os mais novos, através da oralidade. Contando as histórias, né? Não é escrevendo livros, né? E sim contando aquelas histórias, né? Agora, com o tempo é que começaram, né? A surgir, assim, que eles começaram a aprender uma escrita e começaram a também, escrever também isso. É, até aqui, então a cultura, então a provinha vai ser em cima dos indígenas, tá gente? Então, estudar, lembrar, relembrar tudo sobre os indígenas, tá? Né? Que começa aqui, primeiros habitantes, né? Do Brasil, as heranças, né? Tudo que eles fizeram, como eles faziam, como eles se organizavam, né? Como era religião, alimentação, né? Como é o convívio social entre eles. Aí a tia fez o quê? A tia passou também uma revisão para ajudar, para estudar. Aí tá assim, o que é, o que é? Madeira que os portugueses começaram a explorar. O que os portugueses começaram a fazer com os indígenas? Reunião de ocas. Chefe da tribo. Vocês vão ter que, né? O que é, o que é? Dizer o que é cada um deles. No Brasil, o xamã é conhecido por? Os indígenas não atinham para se defender contra as doenças trazidas pelos europeus. O quê? Todo mundo já entra. Aquilo que os portugueses praticavam em troca do trabalho indígena. Como se chamava? Escreva o nome de alimentos retirados da natureza, mas consumidos pelos indígenas. Qual é o alimento, o nome de alimentos, né? Que eles retiram da natureza e que eles mais utilizam. Tem uns que eles mais utilizam, né? Em que está baseada a leitura indígena? Leitura, desculpa. A literatura indígena. Em que acredita o xamanismo? Ok? Então, vamos lá fazer agora as atividades de história, atividades de revisão. Que a tia passou, para mais acrescentar mais uma coisinha para vocês terem para estudar para a prova, né? Além do livro, do exercício do livro, a tia passou também uma revisãozinha também. Tá ok? Então, vamos lá fazer as nossas atividades. E, ó, tem piso de correção lá também, hein, gente? E, ó, tem piso de correção lá também, hein, gente?